E aí pessoal, tranquilo? Se tem um componente de PC que é muito requisitado quando você vai montar um PC para jogos, jogos pesados, ou até um PC gamer aí para edição de vídeos, né, você quer editar, quer trabalhar como editor de vídeos e tal, é a tal da memória RAM. Sim, exatamente. É claro que outros componentes como processador e placa de vídeo são muito importantes também, mas a memória RAM também é muito importante e nós iremos conferir exatamente isso nesse tema aqui. E a gente sabe que para jogar qualquer jogo hoje, né galera, e até também poder fazer edição de vídeos, 8 GB de memória RAM, né, por mais que seja 8 GB de memória RAM, é pouco. A gente sabe que jogos da atualidade, sei lá, um Cyberpunk ou até um Call of Duty Warzone ou qualquer programa de edição consome muito mais do que 8 GB de memória e por isso eu sempre indico que em vídeos pelo menos 12 ou até 16 GB de memória, certo? Então perfeito. 16 GB de memória dá para você poder fazer bastante coisa, mas só que tem um porém. Será que 32 GB de memória não ia acelerar esse processo ou sei lá, talvez dá mais quadros por segundo ou algo tipo assim? Então nós iremos conferir exatamente isso aí nesse vídeo, galera. Nós iremos ver aqui 16 GB de memória RAM, certo? E depois nós iremos juntar e fazer um teste tanto em jogos e também em render e preview de edição de vídeo e depois nós iremos colocar 32 GB de memória RAM e ver se tem diferença, né, se ganhei tempo ou se eu ganhei quadros por segundo ou se não tem nenhuma diferença ou se você, enfim, só vai ficar com uma sobra ali de memória RAM no PC ou algo tipo, né? Então nós iremos fazer esse vídeo aqui, tá? E olha só que interessante, galera. Quem mandou para nós essas memórias aqui foi o pessoal da Team Group, certo? Isso aqui são memórias T-Force, galera lá de Taiwan que mandou, então eu agradeço a eles aí pela força do nosso canal, certo? Nós iremos fazer o unboxing das memórias aqui rapidinho e depois testar aqui no PC principal para ver se realmente tem esse ganho de performance por ter mais memória ou não. Então, vamos lá. Mas é claro que eu sempre peço aqui um like, é muito importante que você deixe o like aqui embaixo para a gente poder cada vez mais se motivar aqui a trazer vídeo como esse aqui de teste e tudo mais, teste prático e também se inscreve no canal caso você não seja inscrito. Agora sim, vamos lá para o vídeo. Espero que vocês gostem. Então as memórias que a gente vai utilizar aqui nesse teste, galera, serão essas aqui da Team Group, NetForce no caso. Night Hulk. Olha aí, ó, que memória bonita, cara. E nós iremos fazer aqui o unboxing dela rapidamente rápido para mostrar para vocês como é que chegou. Perfeito, então aqui nós temos 16 GB de memória, serão dois módulos de 8 GB aqui e depois nós iremos acrescentar aqui mais dois módulos de 8 GB, totalizando aqui então 32 GB de memória, certo? Essas memórias aqui, elas têm o CL18 e também tem 3600 MHz de frequência base, digamos assim, né? E também tem RGB. Só para mostrar aqui para vocês, ó, memórias muito bonitas. Vamos lá colocar então no PC 16 GB, depois 32 GB. Bora lá. Então, pessoal, já coloquei aqui 16 GB de memória RAM no nosso PC, certo? E olha só, galera, que memórias RAM bonita, hein? Olha que coisa linda, muito bacana mesmo. Obviamente, coloquei também aqui em dual channel, ou seja, em dois canais de memória. Depois a gente vai colocar aqui preenchendo os slots, certo? Para quem não sabe a configuração do computador, é um Ryzen 7 3700X com oito núcleos e 16 threads. Também nós temos uma RTX 3070 e é isso aí. Então, ok, pessoal, como é que vai funcionar aqui? Já coloquei as memórias RAM de 16 GB, né? Os 16 GB de memória RAM no PC, certo? Já está instaladas bonitinhas. Agora a gente vai fazer o seguinte, vamos primeiramente testar em edição de vídeo os 16 e 32 e depois vamos testar em jogos o 16 versus 32, tá? Para ver se primeiramente a gente ganha tempo na renderização e também se a gente ganha tempo ali no preview, né? Ver se não fica tão travando assim. E qual que é o uso da memória RAM no preview também, isso é muito importante, né? Quando você está editando ali e tal. Então é interessante você ver isso com 16 e com 32. E mais uma vez nos jogos, depois a gente vai ver se tem diferença de FPS depois, tá? Então, bora lá. Um ponto importante também para ser relevado aqui, as memórias já estão ativadas com o XMP, ou seja, já está em 3600 MHz, que é o clock devido dela, certo? Então, vamos lá. Então, a primeira coisa é se ver aqui, galera. Estamos aqui com o Adobe Premiere Pro 2020, que é um software de edição de vídeos. Eu acho que é o mais conhecido, o que mais, galera, utiliza hoje em dia, né? Para trabalhar. E aqui eu já coloquei um vídeo do canal, certo? Onde já saiu, né? No caso. E eu coloquei ele aqui para vocês darem uma olhada aqui, ó, no gerenciador de tarefas e ver também o uso de memória RAM. Tá vendo? Está utilizando de 16 GB, 6.6 GB. Apenas só aberto aqui o programa e nada mais, tá? E quando eu vou mexendo aqui, uma coisa que eu percebi, quando eu vou mexendo no preview aqui, ó, vai subindo, ó lá, 7.5 GB já. 7.5 GB só de eu ficar mexendo aqui no preview, ó. Porque ele carrega e ele utiliza a memória RAM, tá? Então, ou seja, aqueles 8 GB que a gente sempre utiliza e tal, né? 8 GB ali. Cara, 8 GB já não tem como, né? Já vai estourar facinho, facinho. Vocês já vão ver aqui o que eu estou falando, tá? Então, vamos lá. Olha só, tem uma parte aqui na edição onde eu coloquei um pouquinho mais pesado, né? Coloquei uns efeitos e tal aqui, ó. Demorou, ó. Demorou até para renderizar aqui, certo? Até quando eu dou um play, ó. Ele vai, o uso vai até para, vamos ver, 7.6, 7.7, ó, 7.9 GB. E fica em torno disso aí, tá? E outra coisa, quanto mais detalhes tiver na edição, quanto mais coisa para carregar, quanto mais música, quanto mais efeito, sei lá, mais memória RAM também vai demandar. Não é só processador, processador é muitíssimo importante também, mas memória RAM é o tema desse vídeo, tá? Então, fechou. Quer ver? Olha lá. Utilizando, então, 7.7 GB de memória, 7.8. E esse vídeo aqui, ele tem 1 minuto, certo? De duração. E agora a gente vai renderizar ele para ver como é que fica o tempo de renderização em 16 GB de memória RAM, perfeito? Então, vamos lá. Arquivo. Exportar. Mídia. Irei colocar aqui em Full HD, certo? Padrão normal. E também qualidade máxima de renderização, perfeito? Só isso. Apenas isso. Junto com o render, galera, eu vou colocar aqui o cronômetro, tá? Que eu acho muito interessante para a gente ver, né, certinho, como é que funciona. Pera aí, ok, fechou? Então, vou colocar aqui em exportar e agora a gente vai colocar aqui para startar. Ó, fechou. Então, vamos ver aqui, então, quanto tempo vai demorar para poder renderizar esse vídeo aqui com 16 GB de memória RAM, tá? Se tem uma diferença de 16 e de 32. Olha só, galera, está usando 10 GB de memória RAM nesse exato momento, tá? Então, olha, acabou com os 8 GB, né? Os 8 GB atropelou totalmente ali. Já foi para 10 GB só renderizando esse vídeo aqui, tá? Vamos ver se na parte mais pesada ali do negócio fica realmente daquele jeito ali, certo? Então, vamos lá. Beleza, então vai parar aqui e vamos ver, finalizou 100%. Fechou. Então, 2 minutos e 7 segundos ele renderizou com 16 GB de memória RAM, tá? Utilizou ali seus 10, 10 GB e pouco ali de memória RAM, cara, é bastante coisa, né? Agora, vamos ver aqui com 32 GB se tem diferença de desempenho ou não. Vamos lá. Perfeito, então, pessoal, eu coloquei agora aqui os 32 GB de memória RAM para a gente poder ver aqui da continuidade. Na edição de vídeo se fica mais prático e também se a gente ganha tempo no render, tá? Então, memórias RAM muito bonitas, mais uma vez. Os 4 slots agora preenchidos com 3600 MHz. 32 GB, vamos ver se tem diferença ou não. Bora lá. Então, perfeito, pessoal. Agora, 32 GB de memória RAM aqui em edição de vídeo. Vamos ver aqui como é que se comporta, certo? Então, bora lá. Abri aqui o gerenciador de tarefas, tá? A gente pode conferir que está com 32 GB aqui como descrito, certo? Temos aqui 6.9 GB de utilização. E eu abri aqui mais uma vez o Premiere, né? Vamos dar uma olhada aqui, ó. Mexendo ele já foi para 7.6, então, basicamente ficou no mesmo uso, né? Eu vou tentar passar por esse lugar aqui que tem bastante efeito. Vamos dar uma olhada para ver o que acontece? Ó, deu uma travada. Deu uma travada. Eu acho que deu basicamente a mesma travada ali e ficou, assim, utilizando 9 GB de memória, tá? Então, aqui já dá uma folga a mais para a nossa edição de vídeo, digamos assim, né? Show, cara. Beleza. Preview não está travando, está ali com... Deixa eu ver. Deixa eu colocar o máximo aqui para ver. Ó, esse aqui é um vídeo em Full HD, né? E mais uma vez, ó, utilizando 10 GB de memória. Mas vou colocar do jeito que estava aqui, né? Melhor. Fechou. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos fazer um teste de render aqui agora para ver se realmente a gente ganhou tempo ou não, né? Então, vamos lá renderizar aqui o vídeo, certo? Vamos lá em mídia. Selecionar aqui o Tube 1080p, que ele já faz aqui um preset completo para a gente, né? E utilização de qualidade máxima de renderização, tá? Então, vou colocar aqui teste 2. Vamos abrir aqui mais uma vez o cronômetro, certo? Que na última aqui, ó, deu 2 minutos e 7 segundos, tá? Vou tirar aqui. Agora, vamos lá então exportar e aqui. Fechou. Agora, só aguardar para ver se realmente a gente tem aqui uma melhora aqui de tempo, né? E outra coisa aqui, ó, a utilização, 9.5 GB sendo utilizado. Vamos ver quando for passar naquela parte muito mais pesada ali com vários efeitos e tudo mais, né? Se realmente tem uma utilização maior, tá? Então, vamos lá. Está indo aqui para 20 segundos. A resolução aqui basicamente está a mesma coisa. Full HD, mais uma vez, tudo certinho, bonitinho. Vamos lá. É aqui que o bicho pega, né? Aqui nesse 79% que o bicho pega e fica mesmo meio parado ali. Ó, nesse momento aqui, ó, já passou 1 minuto e meio e está aqui em 11 GB de utilização da memória RAM, tá? Só que no caso, como a gente tem 32 GB, agora está em 36% no caso, né? Dos 32. Mas ok, vamos aguardar aqui. Então, beleza, pessoal. Aqui então finalizamos o teste de 32 GB e ganhamos aqui basicamente 10 segundos, cara. Foi 10 segundos ganhos aqui, tá? Na renderização. Então ficou aqui 1 minuto e 56 segundos, certo? De utilização e também ficou ali naquelas seus 11 GB de utilização, tá? O que acontece? A gente não ganhou tanto tempo assim na renderização, tá? A gente viu ali 10 segundos, né? Tipo, não é lá aqueles tempos e tal. Mas se um vídeo for, sei lá, tipo, ah, você vai ficar demorando 1 hora para renderizar. Se você ganhar 10 minutos, já é um tempo legal, né? Já é um tempo bacana. Mas não é só apenas o tempo de renderização que conta, né, pessoal? Também a praticidade de você ficar aqui editando. E como eu falei mais uma vez, quanto mais coisas você tiver aqui na sua timeline para você poder editar, mais pesado vai ficar e mais memória RAM também vai precisar, certo? Então por isso que quando você vai montar um PC para edição, pelo menos 16 GB de memória. Ou se você quiser, né? Se você tiver interesse, 24 GB ou até 32 GB de memória, como a gente fez aqui agora. E agora a gente vai conferir aqui 16 GB de memória versus 32 GB em jogos e ver qual que é o impacto disso em quadros por segundo. Será que muda muito? Será que não muda nada? É o que a gente vai conferir agora. Então, vamos lá para os testes. Então eu comecei os testes aqui com o Forza Horizon 4. Coloquei o jogo em resolução Full HD e também nos dois testes em qualidade gráfica no alto. E por incrível que pareça, com 32 GB de memória, nós tivemos ali entre 5 a 8 quadros por segundo a mais. E também reparem uma coisa, que no de 32 GB ficou utilizando 1 a 1.5 GB a mais também de memória. As duas estão a 3.600 MHz. E confira aí então um pouco do teste do Forza Horizon 4. E agora um outro teste aqui no Call of Duty Warzone. Esse jogo aí também é um jogo muito pesado, requer bastante memória RAM para a sua execução, para você poder também jogar estável, digamos assim. Só que tem um porém, aqui não temos padrão de benchmark. Então eu testei realmente na gameplay ali, como foi diferente uma gameplay da outra. Mas eu tentei focar em correr bastante ali para poder ver como é que se performaria a memória RAM. E o resultado foi a mesma coisa basicamente, né? Os mesmos quadros por segundo, de 120 a 125 quadros por segundo mais ou menos. Mas dá para perceber que nos 32 GB de memória, a gente teve sim um ou outro quadro por segundo ganho acima ali. Então confere um pouco de como ficou no Call of Duty Warzone. Extração à espera. Marcar CA para extração. Então perfeito pessoal, depois que a gente concluiu ali os testes também na edição, e depois no jogo certo, a gente pôde concluir sim 32 GB de memória RAM. Dá mais, até um pouco mais quadro por segundo, dependendo da situação ali do jogo. E também dá mais folga para a edição de vídeo. Porque a gente viu ali que editar vídeos principalmente também em folga AD, que acho que é o que a galera mais edita. E também vídeos um pouco mais pesados, até talvez em 4K, requerem bastante memória RAM. Principalmente para ver o preview ali, né? Mexer ali no preview. É claro, na edição de vídeo em si, você precisa também de um processador legal e de placa de vídeo bacana, né? E você renderizar ali com a placa de vídeo. Mas supondo que você já tenha esses dois itens interessantes, né? Processador legal e também a placa de vídeo boa. Para a memória RAM, interessante seria mesmo ali 16 GB para cima, né? E 32 GB. Por mais que não faça tanta diferença ali, final ali na renderização, eu acho que se você pegar projetos maiores, com certeza vai dar uma grande diferença. Em jogos, a diferença não é tão grande assim, mas se a memória RAM for a limitação da sua configuração, mais uma vez, se aplica tanto a edição de vídeo como a jogos, né? Ter um processador legal e também placa de vídeo. Memória RAM não faz milagre sozinha, né? Tem que ter os dois apoios ali, né? Placa de vídeo e processador. Mas se você tiver as duas coisas muito bacanas, né? Com nível legal ali. 32 GB de uma RAM, sim, é interessante. Mas eu acho que compensa mais investir nisso, se isso for o seu trabalho, tá? Se for o seu trabalho, beleza, invista em 32 GB. Agora, se não for, 16 GB está bem tranquilo. Eu acho que está bem tranquilo mesmo. Ah, e claro, lives. Lives, com certeza também. Se você trabalha com lives, com certeza, pelo menos aí uns 32 GB de memória seria bem interessante. Não estou dizendo que 16 GB é ruim, tá? Até porque 16 GB de memória RAM dá para fazer bastante coisa hoje. Mas, enfim, vocês entenderam ali e viram ali o que dá para melhorar, o que não dá para melhorar. E eu quero que você coloque nos comentários aí embaixo quanto de memória RAM você tem no teu PC, quanto você utiliza, se você edita vídeo, se você joga no teu PC e, enfim, quanto que você utiliza de memória RAM no dia a dia, tá? É muito interessante e também muito importante que você deixe nos comentários aí embaixo para outras pessoas verem também e comentarem e também terem uma base ali de quanto que a galera está usando e tudo mais. Então, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, comentários aí embaixo. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve para mais vídeos como esse. Também tem bastante coisa legal vindo por aí. E é isso aí. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Valeu, porque a gente tamo junto. E a mais.